O Nate aborda essa garota e faz um elogio e ela agradece. Ele tenta se apresentar, mas ela diz que está ocupada. Ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que sim, que tem namorado. Ele pergunta se ele não pode falar com ela por dois minutos, mas ela diz que não pode. Então ele deseja um ótimo dia. O Nate diz que ela parecia estar convicta e que ele não sabe se ela vai voltar. E mesmo de longe ela tenta falar com ele, então ele pergunta o que ela disse. Ela pergunta se esse carro é dele, e ele diz que é claro. Ela se aproxima e diz que mudou de ideia. Ele pergunta se ela quer entrar e como ela diz que sim, ele pergunta o que aconteceu. Ela diz que simplesmente quer falar com ele agora, mas ele diz que antes ela não queria. Ela fala que mudou de ideia e ele pergunta por que ela mudou de ideia. Ela pergunta se ele pode simplesmente deixá-la entrar para eles conversarem, mas ele fala que ele nem sabe o nome dela. Ela diz que o nome dela é Alyssa. Ele fala que o nome dele é Nate e que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta se o namorado dela não vai se importar se ela entrar no carro, mas ela fala que ele não precisa saber. Então ele diz que só não ficou muito claro para ele porque ela mudou de ideia assim de repente. E ela diz que simplesmente resolveu pensar melhor sobre isso. Ele pergunta então em que conclusão ela chegou e já ela fala porque ele faz tantas perguntas. Ele diz que gostaria de conhecê-la, mas que ele quer saber o que aconteceu. Ela pergunta se ele pode conhecê-la dentro do carro. Ele pergunta se ela acha que ela merece entrar no carro dele. E já ela pergunta se ele fez por merecer no começo da conversa. Ele diz que sim e fala que tentou conversar com ela de uma maneira educada. Ela pergunta e então e ele pergunta e então o que? Ela pergunta se ela pode entrar e ele diz que ela chega a ser engraçada. Ele diz que ela pode deixar que ele mesmo feche a porta. Ela agradece e então ele pergunta para onde ela estava indo. Ela diz que só estava voltando para casa. Ele fala que não vai mentir e diz que ele acha que ela é interesseira. E ela pergunta porque ele acha isso. Ele fala porque ela não quis conversar com ele antes de ver o carro dele. Ela fala que não é verdade, mas ele diz que isso ficou claro quando ela voltou e quis saber se o carro era dele. Ela pergunta se então ele já não está mais interessado nela. Ele fala que desde o começo ele queria conhecê-la, mas que ela não queria a mesma coisa do que ele. E pergunta como ele vai saber que ela realmente gosta dele. Ela diz que eles podem dar uma volta e que ele vai descobrir. Mas ele fala que não quer dar uma volta para descobrir e sim que ele quer saber disso agora. E fala que achou muito estranho assim de repente ela ter voltado. Ela diz que ela fica muito triste de saber que ele pensa assim. Ele pergunta mas se ela entende porque ele pensa assim. Ela diz que sim, mas fala que não é verdade. Ele pergunta então qual é a verdade e ela diz que a verdade é que ela gostou dele. Ele fala então porque ela parecia tão focada no namorado dela, mas que depois de ver o carro, tudo isso mudou. Ela pergunta então o que ele quer que ela faça. Então ele diz que o que ela pode fazer por ele é sair do carro. Ela pergunta se ele está falando sério e ele fala que está falando sério. Ela pergunta se ele pode abrir a porta, mas ele diz que agora ele acha melhor ela mesmo abrir a porta. E em seguida deseja que ela tenha uma ótima caminhada. O Demion aborda essa garota e pergunta se está tudo bem. Ela diz que está tudo bem, então ele pergunta o nome dela. Ela fala que não acha que ele precisa saber o nome dela. Ele pergunta por que não e se há alguma coisa de errado com ele, se ele já está muito velho ou gordo. Ela diz que não e que não é nada demais, mas que simplesmente ele não faz o tipo dela. Ele pergunta se é a roupa dele e ela diz que isso não ajudou. Ele fala que esse é o trabalho dele e que é com isso que ele paga as contas. Ela diz que tudo bem, mas que esse não é o tipo de trabalho que o homem da vida dela teria. Ele fala que ela é uma mulher bonita e que ela deveria valorizar um homem trabalhador. Ele ainda tenta pedir o número dela, mas ela diz que não adianta eles perderem tempo, já que ele não faz o tipo dela. Então ele fala que tudo bem e pede desculpas por incomodá-la. Nesse momento ela volta e pergunta se esse carro é dele. Ele diz que sim e fala que esse é um dos carros dele. Ela fala que ele disse que ele era funcionário do McDonald's. Ele fala que nunca disse isso e pede para ela tomar cuidado com a rua. Ele fala que trabalha no McDonald's, mas ela o interrompe e pergunta se ele tem uma Lamborghini. Ele diz que ele acha que todo proprietário de uma franquia do McDonald's deveria ter uma Lamborghini. Ela pergunta se ele é o dono e ele diz que sim. Ela pergunta se ela pode ver como o carro é por dentro e ele fala que é claro e diz que vai abrir a porta para ela. Ela agradece e ele fala que todos os homens deveriam abrir as portas para as mulheres. E falando baixo para ela não escutar, ele diz, mas que interesseira. E fala que ela resolveu mudar de ideia só porque ele disse que era o dono. E dentro do carro ele fala que ela até parece um anjo e que deveria ser modelo. Ela diz que ela só é uma garota que gosta de ser mimada e ele pergunta se é verdade e ela diz que é sim. Então ele pede para ela dizer um pouco mais sobre ela, mas ela fala que gostaria de ir para o shopping. E claro, como ele fica sem entender, ela fala que lá eles poderiam se conhecer melhor enquanto ela faz compras. Ele pergunta o que ela quer fazer no shopping e pergunta também se ela quer almoçar. Ela diz que não e fala que depois vai ser até uma boa almoçar com ele, mas que ela gostaria de comprar uma bolsa da Chanel. Então ele diz que ela não perde tempo. E já ela pede para ele dar uma olhada no carro dele e fala que obviamente ele pode pagar por isso. Ele fala que está querendo conhecer uma mulher que esteja interessada nele. E fala que não se importa de comprar uma bolsa da Chanel, mas que isso só depois deles se conhecerem por alguns meses. E ela pergunta alguns meses. Ele fala que não se importa de gastar o dinheiro dele e fala que não se importa mesmo. E fala que para isso ele precisaria levá-la para alguns encontros e conhecê-la. Ela diz que isso é muito tempo e que se ele se aproximou dela deveria estar tentando impressioná-la. Ele fala que não é do tipo de cara que gosta de impressionar interesseiras e que definitivamente ela é interesseira. Ele fala que ela é interesseira e nem faz questão de disfarçar. E que quando ele passou por ela com essa roupa, ela não ficou interessada, mas que só foi ver o carro dele e que ela mudou de ideia. Ele fala que não fica com interesseiras e já ela fala que não está conseguindo abrir a porta. Ela fala que provavelmente esse carro deve ser alugado. Ele fala que ela acha que o carro é alugado, mas ela não consegue nem abrir a porta. E como mais uma vez ela fala que não está conseguindo abrir a porta, ele fala que vai abrir a porta para ela. Ele fala que esse carro é dele e que ele é o próprio chefe dele. Ela diz que ele deve ser o funcionário do McDonald's. Ele fala que ele é o próprio dono e que ela acabou de ouvir um não dele. Ela fala que para ela tanto faz e já ele diz que ela é uma interesseira que não conseguiu o que queria. O Nate começa o vídeo dizendo que ele gostou de verdade dessa garota de branco e que ele vai tentar chamá-la para sair. Ele fala que gostou da roupa dela e tenta se apresentar. E como ela não responde nada, ele pergunta se ela não vai dizer o nome para ele. Mas ela diz que não tem tempo para garotinhos. Ele pergunta qual é o problema com ela. Ela diz que está indo encontrar o investidor dela e que não tem tempo para conversar. Ele pergunta o que ela faz e ela diz que faz muitas coisas. Ele pergunta se pode falar com ela rápido, mas ela diz que não tem tempo. Ela diz que a não ser que ele seja o investidor dela, ela não tem tempo. Ele fala que dependendo, ele também pode ser o investidor dela. Ela pergunta se ele está falando sério e já ele pergunta se ele pode falar com ela por um segundo. Então ela fala que tudo bem, mas que precisa ser rápido. Ele fala que o nome dele é Nate e ela diz que é um prazer conhecê-lo. Ele pergunta se ela é dali, mas ela diz que não. Ele pergunta da onde ela é, mas ela diz que não é dali. Ele pergunta se ela não vai dizer da onde ela é e ela diz que não e fala que não tem tempo e que precisa encontrar o investidor dela. Ele pergunta se ele não pode ter o número dela e ela diz que não e fala que ele não vai ter o número dela. Ele deseja um bom dia e fala que ele espera que ela encontre a pessoa que ela está procurando. Ela fala que precisa chegar no lugar, mas que ela não sabe bem aonde é e ele pede para ela chegar mais perto dele. Ela fala que gostou do carro dele e ele pergunta do que mais ela gostou e ela fala que gostou do interior vermelho. Ela diz que precisa entrar nesse carro e fala que esqueceu de dar o número para ele. Ele pergunta se agora ela vai dar o número para ele e ela diz que vai. Ela pede a chave do carro e fala que vai dirigir. Ele pergunta se ela está falando sério e diz que ele nem sabe se ela tem habilitação. Ela diz que tem habilitação e que ela vai colocar o número dela no telefone dele. E também diz que Deus trabalha de maneira misteriosa e que deve ter colocado ele no caminho dela para eles trabalharem juntos. O Nate pergunta se ela prefere sentar no banco do carona para eles continuarem a conversa e ela fala que vai ser melhor. Ele fala que ela está demais com essa roupa e pergunta se ela malha. E depois que ela diz que sim, ele pergunta se ela quer que ele abra a porta para ela e ela fala que seria bom. Ele pergunta se ela não conseguiria abrir sozinha, mas ela fala que ele precisa ser um cavaleiro. Ele fala que entende e diz que ela está certa. E dentro do carro, o Nate pergunta o que ela quer fazer. E ela sugere o Steak 48, um dos restaurantes mais caros da cidade. Mas ele fala que ele tem uma cobertura uns 15 minutos dali e sugere ir para lá. Ela pergunta se ele vai dar uma festa. Então ele fala que se ela quiser, eles dois sozinhos podem fazer uma festa lá. E como ela diz que primeiro ela quer ir no restaurante, o Nate insiste. Então já sem paciência, ela fala que primeiro eles vão para o restaurante, depois falar de negócios e talvez depois ir para a casa dele. Mas depois que o Nate fala que sinceramente ele acha que eles não vão fazer nenhum tipo de negócio, ela xinga o Nate e fala que vai embora. Ele fala que ela é muito rude com as palavras e que não precisa disso. Ela fala que realmente está, porque ele que se meteu nisso dizendo que ele poderia ser o investidor dela. E que ela disse que ela não tinha tempo para garotinhos. Ele pergunta se ela sabe como ele chama pessoas que se comportam como ela. E ela pergunta como. E depois que ele fala que ele chama de interesseira, ela fala que ela é interesseira. Ele fala que não entendeu e mais uma vez ela fala que é interesseira. Então ele diz que não dá para acreditar. Ela diz que essa interesseira vai sair do carro dele e fala uma série de palavras pesadas que é melhor não traduzir. O Nate aborda essa garota e pergunta se está tudo bem. E como ela não responde, ele pergunta se ela tem namorado. Ela diz que sim, então o Nate fala que ele não está ali agora e que ele só quer falar com ela rápido. Ele pergunta se ela não quer mesmo falar com ele e em seguida deseja um ótimo dia para ela. Mas assim que ela vê a Lamborghini, ela decide voltar e ele pergunta se ela quer alguma coisa. E ela simplesmente diz que estava no telefone. Ele pergunta se ela estava no telefone e também pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome para ele, ele fala que o nome dele é Nate e que é um prazer conhecê-la. Então o Nate pergunta para onde ela estava indo e ela fala que estava indo para a casa de uma amiga dela. Ele pergunta porque ela está andando debaixo desse sol quente e fala que está muito calor. E diz que dá para ver que ela está suando. Ela diz que tanto faz e ele pergunta se ela quer entrar no carro. Ela fala que pode ser. Então ele diz que ele tem uma cobertura não muito longe dali e que eles podem pensar na possibilidade de ir para lá. O Nate pergunta se ela já esteve antes dentro de uma Lamborghini. E ela diz que o ex dela tem uma Lamborghini. Ele pergunta se ela mora por ali e ela diz que sim. Em seguida ele pergunta o que ela e a amiga dela estavam planejando em fazer. Ela fala que não sabe, mas que talvez elas fossem para a piscina. Então ele pergunta se ela trouxe o maio dela e ela diz que sim. Ele fala que se ela quiser ela pode cancelar os planos com as amigas dela e que eles podem nadar na cobertura do prédio dele. Ela pensa um pouco e pergunta onde ele mora. Ele diz que mora a uns 5 minutos dali no centro da cidade. E traduzindo para a gíria aqui do Brasil ele fala e aí partiu. Mas dá para ver que ela continua indecisa. Ela pergunta quando ele está pensando em ir para lá e ele fala que é agora. Então ela pergunta se ela pode levar a amiga dela. Ele fala que ela está tentando fugir dele e diz para ela que ele gostaria de conhecê-la. E já nesse momento ele pergunta se ela tem namorado. E já ela pergunta do que ele está falando. Ele fala que ela está parecendo muito preocupada para quem não tem namorado. Mas o Nate acaba resolvendo mudar de assunto. E depois de mais algum tempo ali conversando com ela ela acaba decidindo sair com o Nate. Mas ele diz que ele precisa dizer uma coisa. Ele fala que não vai mentir e diz que tem uma coisa que não sai da cabeça dele e fala que no começo ela não quis falar com ele. Ela diz que não é bem assim e ele fala que isso que aconteceu. E ela fala que isso não é verdade. Ele fala que é claro que isso é verdade e que ela o deixou para trás e que já ia virando a esquina. E ela diz que estava numa ligação. E ele pergunta se realmente estava e fala que parecia que ela estava mandando uma mensagem. E quando ele fala que logo de cara ela o rejeitou ela fala que não sabia que ele era um fofo. Ele pergunta se agora ele é um fofo e ela diz que sim. Então ele também pergunta se a Lamborghini fez ele virar um fofo. Mas ela diz que não. Ele fala que é isso que ele acha e que assim que ela viu o carro dele ela resolveu mudar de ideia. Ele fala que não gosta de quem faz esse tipo de coisa porque quem faz esse tipo de coisa é interesseira. Ela diz que ele parece uma criança. Ele pergunta se ele parece mesmo uma criança e pede para ela sair do carro dele. Ele fala para ela ir encontrar a amiga dela. Ela fala que vai embora pegar o carro dela. Ele fala que esse sol quente está gostoso e fala para ela aproveitar. Ele fala que ele acha 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 Obrigado.